Oração a São Luciano da Antioquia Cremos num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e num só Senhor, Jesus Cristo, Seu Filho Único, Deus, por quem tudo está feito, que foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, tudo de tudo, único de um único, perfeito de perfeito, Rei de Rei, Senhor de Senhor, Verbo Vivo, Sabedoria, Vida, Luz Verdadeira, Caminho, Verdade, Ressurreição, Pastor, Porta Imutável e Inalterável, Imagem perfeitamente semelhante da divindade, da essência, do poder, da vontade e da glória do Pai, primogênito de toda criatura, que estava no começo, em Deus, Verbo Deus. Amém.